Taca, taca, vai, taca, vai, taca, taca o caralho Quando tá afim de parar uma novinha ele fala que ama os caralhos Mas o Tornel é brabo, mete e sai voado Mas o Tornel é brabo, mete e sai voado Taca, taca, vai, taca, vai, taca, taca o caralho Taca, taca, vai, taca, vai, taca, taca o caralho Se filha da puta de checa apertada aqui vai encaixando na piroca Se filha da puta de checa apertada aqui vai encaixando na piroca Nós gostamos de tocar na pele, nós gostamos de jogar dentro O moleque do Antares deixa de barriga mesmo Mete a pica na espiranha, deixa de barriga mesmo E a mãe dela já reclama que a barriga tá crescendo Taca, taca, vai, taca, vai, taca, taca o caralho Quando tá afim de parar uma novinha ele fala que ama os caralho Mas no torneio ele é brabo, mete sai voado Mas no torneio ele é brabo, mete sai voado Taca, taca, vai, taca, vai, taca, taca o caralho Se filha da puta de checa apertada aqui vai encaixando na piroca Se filha da puta de checa apertada aqui vai encaixando na piroca Nós gostamos de tocar na pele, nós gostamos de jogar dentro O moleque do Antares deixa de barriga mesmo Mete a pica na espiranha, deixa de barriga mesmo E a mãe dela já reclama que a barriga tá crescendo E a mãe dela já reclama que a barriga tá crescendo E a mãe dela já reclama que a barriga tá crescendo E a mãe dela já reclama que a barriga tá crescendo